Quem nunca fez ou ouviu aquela clássica pergunta de qual é o seu signo? Quando eu falo que eu sou Ares, as pessoas... Ixi, mano... Dependendo da resposta, claro, pra pessoas que acreditam, o seu signo pode acabar interferindo ou ajudando na hora de começar uma amizade ou um relacionamento. Mas hoje não iremos falar de cada signo, do que cada um tem de especial ou de coisa negativa. Mas sim, iremos falar sobre a origem dos signos. Como cada signo surgiu, como cada signo se originou e por que cada signo possui esse nome. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver juntos a origem dos signos. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho e clica nesse botãozinho vermelho. Aproveita, é de graça, você não vai se arrepender. E como de costume, é claro, vai deixando logo o seu joinha. Deixa o joinha aí se você gosta de saber um pouco mais sobre os signos. E agora, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Virginiano Marques. Opa, eu sou o Daniel Ariano Molo. Mas como tudo isso surgiu? Qual é a origem dos signos? Bom, galera, é isso que iremos ver no vídeo de hoje. Ares, de 21 de março a 20 de abril. O signo de Ares, galera, é representado por um carneiro. Onde os chifres são usados para lutar e abrir caminhos. Representando assim o signo de Ares como uma pessoa persistente e até mesmo agressiva para conseguir os seus objetivos. Eu mesmo na vida. Toma esse double bices. Double chifres. E eu, galera, nasci no dia 22 de março. Quase que você é outro signo, então. Quase que eu fui peixes. Segundo as histórias, galera, há muito tempo existia no céu uma constelação chamada de O Camponês. E com o passar dos anos, os babilônios, os egípcios, os persas e os gregos trocaram o nome dessa constelação. E esse grupo de estrela foi chamado O Carneiro. Já na versão grega, o signo de Ares surgiu quando Frixo, o filho do rei Atamas, ia ser finalizado pela sua madrasta. Porém, ele acabou sendo salvo por um carneiro com lã de ouro. Mudando assim o destino dele. O carneiro, o pobre coitado, foi sacrificado. E sua lã de ouro foi enterrada no pomar de Ares. Deus da guerra. Que acabou, então, dando o seu nome a esse signo. Boa madrasta, gente boa essa daí. Nossa senhora. E assim, então, surgiu o signo de Ares. Por causa daquele carneiro corajoso que entregou sua vida e foi enterrado no pomar de Ares. O Deus da guerra. Touro. De 21 de abril a 20 de maio. O signo de touro é representado pelo próprio animal. Que tem uma estrutura forte e poderosa. Ele é determinado para atacar quando está com raiva. Ou também quando está irritado. Além de ser bastante possessivo. E segundo a mitologia grega, Zeus, o chefe dos deuses, se transformou em um touro para atrair uma princesa. Chamada Europa. E da união de Zeus na forma de touro com a princesa Europa, nasceu Minos, o rei de Creta. E foi nesse mesmo conto em que a esposa de Minos se uniu com outro touro. Enviado dessa vez por Poseidon. Dando à luz ao famoso, terrível Minotauro. Ele é o segundo signo do Zodíaco. E está associado à constelação de Tauros. Gêmeos. De 21 de maio a 20 de junho. O signo de gêmeos, como o próprio nome diz, é representado pela figura de gêmeos. Que na verdade são os gêmeos, Castor e Pollux. Dois personagens da mitologia grega e romana. Eles são filhos de Zeus. E se apaixonaram por duas garotas que eram comprometidas. Eles então desafiaram os atuais esposos. Para assim ver quem iria ficar com elas. Só que durante esse combate, Castor acabou falecendo. E Pollux, triste, pediu a Zeus que trouxesse seu irmão de volta. Mas como Zeus não podia, propôs um acordo. Onde os gêmeos dividiriam o mesmo corpo. Em um dia então, ele seria o Castor. E em outro dia seria o Pollux. Dessa forma então, os dois continuariam vivos. Dividindo o mesmo corpo. Dando origem assim ao signo de gêmeos. Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco. E está associado à constelação de Gêmini. Câncer. De 21 de junho a 22 de julho. Em latim, câncer quer dizer caranguejo. E é por isso que o signo é representado por este animal. E esse animal, galera, o caranguejo. É um animal que aparece em um dos 12 trabalhos de Hércules. Quando Hércules enfrentou a terrível Hidra. O terrível monstro que se cortasse em uma das suas cabeças. Cresceriam duas no lugar. A história conta que Hera, a esposa de Zeus. Enviou um caranguejo para atrapalhar Hércules nessa luta. Só que mesmo assim, Hércules acabou ganhando. E como homenagem à valentia do caranguejo. Hera criou a constelação de Câncer. Homenageando a coragem do caranguejo. Câncer é o quarto signo do zodíaco. E está associado à constelação de Câncer. Leão. De 23 de julho a 22 de agosto. Segundo a mitologia grega, o leão foi outra criatura. Que também foi derrotada por Hércules. Foi o leão de Nemeia. Uma criatura de pele impenetrável. Que não era ferida por nenhuma arma que existia. Porém, galera, Hércules não era qualquer um, né? Filho de Zeus, todo poderoso. E mesmo assim, acabou derrotando a besta com suas próprias mãos. E depois, sabe o que ele fez? Vestiu a pele daquele leão como proteção. Já que a pele era bastante resistente. E aí, como forma de homenagear esse grande feito. Zeus criou no céu a constelação de Leão. E o quinto signo, o signo de Leão. Está associado à constelação de Léo. Virgem. De 23 de agosto a 22 de setembro. O signo de Virgem é representado por uma Virgem. Que carrega um espiga de ouro em uma das suas mãos. Ela, galera, é a única figura feminina do Zodíaco. E representa a ideia de pureza e perfeição. Tá falando de mim mesmo. Sou puro e perfeito. Tô brincando. Uma das várias lendas gregas conta. Que a constelação de Virgem. Representa a Astreia. Que é uma das personificações da Justiça. Essa deusa teria sido o último ser celestial a viver com os homens. E subir para a morada dos deuses. E por conta disso, então, Zeus teria homenageado a sua imagem nos céus. Criando assim a constelação de Virgem. Virgem é o sexto signo astrológico do Zodíaco. E está associada à constelação de Virgo. Libra. De 23 de setembro a 22 de outubro. O signo de Libra é representado por um símbolo de um objeto. A balança. E segundo a mitologia grega, Libra representa a irmã de Astreia. Dique. Que também era uma das personificações da própria Justiça. E sua constelação teria sido criada quando ela se irritou com os seres humanos. Por causa das suas mentiras e trapaças entre si. E depois disso decidiu subir aos céus. Ficando por lá mesmo. Longe de nós. Já segundo os romanos, esse símbolo da balança pode representar a própria balança que era usada por Justitia. Uma deusa romana que também simbolizava a justiça. Que utilizava daquela balança para pesar a alma dos homens. Para assim saber o seu valor. E ver assim se vai por um mundo subterrâneo ou para o céu. E o signo de Libra, ou a balança, é o sétimo signo do zodíaco. Isso está associado à constelação de Libra. Escorpião. De 23 de outubro a 21 de novembro. Assim como todas as outras, existe mais de uma versão que contaria como o signo de escorpião foi criado. Uma delas diz que a deusa Artemis teria enviado um gigantesco escorpião para confrontar um gigante caçador chamado Órion. Mas tanto o escorpião quanto Órion acabaram perdendo sua vida na luta. E a deusa transformou os dois em constelação. Para que assim, dessa forma, o caçador fugisse para sempre do escorpião. Outra versão diz que Apolo, irmão gêmeo de Ártemis, estava com ciúmes da aproximação dela com Órion. Então ele teria enviado um escorpião para derrotá-lo. E depois disso então, Zeus teria colocado o escorpião e o próprio Órion lá no céu como lembrança dessa história. E o signo de escorpião é o oitavo. E é originário da constelação de Escorpios. Sagitário. De 22 de novembro a 21 de dezembro. O signo de Sagitário é representado por um centauro segurando um arco e flecha. Essa criatura mitológica tem a parte de cima de um homem e a parte de baixo de um cavalo. Que representa, na verdade, uma dualidade. Que no caso seria a junção da capacidade intelectual e da sabedoria do homem com a força e a velocidade de um cavalo. E segundo a mitologia grega, esse signo foi criado em homenagem a Ciron, ou Cairon, que era o mais sábio entre os centauros. Cairon perdeu sua vida depois de ter sido atingido acidentalmente por uma flecha de Hércules. Então, por conta disso, Zeus o representou no céu. Sagitário é o nono signo do zodíaco. E está associado à constelação de Sagitários. Capricórnio. De 22 de dezembro a 20 de janeiro. Na mitologia grega, o símbolo de Capricórnio é representado por uma cabra. Essa cabra é Aix, uma cabra que teria amamentado Zeus ainda quando ele era recém-nascido. E essa alimentação foi muito importante, pois ajudou Zeus a se manter vivo. Se tornando, posteriormente, o chefe dos deuses do Olimpo. Segundo a mitologia grega, seria uma homenagem à cabra que cuidou de Zeus ainda quando era bebê. Esse, galera, é o décimo signo do zodíaco. E está associado à constelação de Capricórnus. Aquário. De 21 de janeiro a 18 de fevereiro. O signo de aquário pode ter duas representações. O aguardeiro, que pode ser um jarro ou um barril. E também é simbolizado por duas ondas. Que, segundo a mitologia grega, faz referência a Ganymedes. Ganymedes era um jovem mortal que se destacava pela sua beleza única. E a beleza era tanta que até Zeus se apaixonou por ele. Então Zeus levou ele para o Olimpo. Para lá servir néctar aos deuses. Que néctar aos deuses? As comidas deles lá, meu. Para ser tipo o garçom dos deuses. Entendi, para servir eles. Porém, Ganymedes acabou vacilando. Derrubando sem querer o néctar dos deuses. E por conta disso, acabou sendo expulso. Coitado, velho. Tirou ele aqui da terra para levar lá para cima. Para depois castigar o cara. Coitado. Mas depois disso, Zeus ainda quis homenagear Ganymedes. E transformou o jovem na constelação de Aquário. Para que pudesse ser observado e admirado lá nos céus por todas as pessoas. E como Ganymedes acabou derrubando o néctar dos deuses, lá no Olimpo, o símbolo de Aquário é representado por uma onda. Um jarro derrubando uma água. E no final das contas, o cara ainda morreu. Ele foi transformado nas estrelas. Ficou lá para sempre. Imagina que coisa ruim de você. Que triste. Aquário é o décimo primeiro signo do Zodíaco. E está associado à constelação de Aquários. Peixes. De 19 de Fevereiro a 20 de Março. O símbolo de peixes, galera, é representado por dois peixes. Cada um nadando para uma direção. A história conta que os deuses Eros e Afrodite estavam sendo perseguidos pelo Titã Tifão. Um gigantesco monstro terrível que soltava fogo pelos olhos e pela boca. E como o Titã não suportava água, para escapar, eles se transformaram em peixes. E assim nadaram até o reino do mar. E para que os dois peixes não se perdessem no oceano, no fundo do mar, eles usaram uma corda para ficarem presos e assim não se soltarem. E é por isso que o símbolo de peixes é dessa maneira. Os dois peixes unidos por uma corda. Mesmo que cada um esteja indo para uma direção, eles ainda continuam unidos. E peixes é o décimo segundo signo do Zodíaco. E está associado à constelação de Pices, ou Peixes. E galera, é muito importante lembrar que sempre existiram várias histórias e origens diferentes para poder explicar cada signo. E a maioria das histórias que a gente contou aqui no vídeo de hoje, vieram da mitologia grega. Porém, existem várias outras versões de mitologias diferentes. Como, por exemplo, a origem baseada nos celtas, que observavam as árvores em vez das constelações. E também, por exemplo, os chineses, que também utilizavam de animais, mas outros animais totalmente diferentes dos nossos animais. O Zodíaco chinês, né? Ou seja, cada cultura pode ter uma ou várias interpretações diferentes. E como vocês viram nesse vídeo, a gente contou mais as versões gregas. Mas não estamos aqui para dizer que essa é a única certa. Existem várias versões diferentes. E quem sabe, se vocês gostarem e deixarem muito like, a gente pode voltar aqui trazendo outras histórias e origens dos signos. Mas para isso, então, vocês precisam curtir esse vídeo, se inscrever e compartilhar também. Se inscreva no canal para não perder novos vídeos. E também, se chegou até aqui, deixa um joinha. Siga a gente nas redes sociais e mande uma sugestão para a gente. Ou então, envie o símbolo do seu signo lá nas nossas redes sociais. Isso é bom, pode mandar. E vamos ficando por aqui, assistam um outro vídeo aqui do canal. Clique ali em vídeos, veja aquele que você ainda não assistiu. Assista, vale a pena, você vai gostar. Ou também aguarde o vídeo que vai sair em breve. Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho